Fala galera, aqui é o Cid Brunçal, que é um site, que é um podcast aí, que eu não ouvo, né, o Cid Brunçal do Brasil, o site aí é o mais acessado na categoria de blog que eu moro há 10 anos, não sei, e a gente tá em todas as etapas da internet possíveis. Mano, a internet pra mim começou de uma maneira muito esquisita, né, porque eu tinha um trabalho paralelo, né, lá no começo a internet não dava dinheiro, você virou um hobby que aí poderia dar certo e tal, e a partir de um certo momento eu comecei a empatar, eu comecei a recitar mais, a brincar aí com a internet, e hoje em dia a gente trabalha pras grandes marcas aí que investem na internet, de Guaraná, Coca, Apple, Samsung, Burger King, né, a gente aprende de tudo um pouco, e acho que é uma, não só uma referência grande no mercado. O futuro é a internet, né, é o presente, né, a gente não tem mais ídolos de televisão, as crianças não gostam mais, não existe mais uma Xuxa, uma Mara Maravilha, uma Eliana, não existe mais, né, as crianças só tem base em coisas de internet, e isso vai ser cada vez maior, né, porque uma criança pega um jornal na mão e tenta passar achando que é um iPad, então as gerações já são criadas e formadas, sabendo tudo na internet, muito mais do que nós. E o Lão Salvo, ele é conhecido principalmente por duas coisas, a primeira, que a gente revela muita gente pra internet, né, a gente tem um trabalho cultural que a gente faz aí no Brasil, a gente revela muita gente boa pra internet, né, é praticamente um trabalho cultural mesmo, como, por exemplo, que já saiu do Lão Salvo e pouca gente sabe, Felipe Neto, né, então é um trabalho cultural aí, a gente lança grandes pessoas, pra internet Felipe Neto foi um dos lugares que saiu do Lão Salvo, é como, por exemplo, MC Pilatem, né, que é um dos grandes cantores da música popular brasileira, né, o MC Brinquedo, o MC Maiara, lá de Curitiba, o Vitinho Sou Foda, o Forninho que cai na cabeça da Giovana, a carreta Furacão, que a gente publicou em 2011, então, assim, a gente revela muita gente, né, eu brinco que a gente empurra do precipício, e se a pessoa vai cair ou se ela vai voar, né, depende dela, né, de pegar a brincadeira e transformar isso numa coisa legal. Você já aprendeu que a internet não é um lugar sem lei, né, não é um lugar onde você pode fazer tudo, né, a frase que eu nunca concordei do zoeira, né, verendo, dizendo sim, né, porque a partir do momento que você tá ofendendo alguém, fazendo uma coisa errada, né, você tem as suas consequências, então, acho que a gente foi aprendendo, mas principalmente entendendo que a internet não é feita de robôs, é feita de pessoas, e são pessoas que tão lá comentando, são pessoas que tão lá participando, e essas pessoas têm opinião e têm, enfim, têm uma vida própria e coisas pra falar. Então a gente tem uma comunidade muito grande aí na internet, são mais de 4 milhões de pessoas no Facebook, mais de 2 milhões aí no Twitter, enfim, a gente tem todas as redes muito bombadas e tal, e a brincadeira é essa, é juntar a galera pra fazer um negócio que todo mundo vai dar risada no final. Às vezes a pessoa que tá sendo, né, é o foco da brincadeira, às vezes não dá tanta risada assim, né, isso aconteceu com a Anitta, por exemplo, uns anos atrás, que ela fez um álbum, que ela falou assim, o próximo show, o show de apertura do meu álbum, vai ser aonde a galera votar no Twitter, pra qual estádio o Brasil ouviu. E aí você tinha que usar uma hashtag lá, Anitta Rio de Janeiro, Anitta São Paulo, e obviamente estavam ganhando os lugares com mais pessoas, né. O primeiro lugar estava Rio de Janeiro, o segundo estava, acho que, Pernambuco, o terceiro São Paulo, enfim, estavam ganhando esses lugares, e aí me avisaram dessa enquete, faltando duas horas pra acabar a enquete, eu pedi pra galera do Lão Salvo votar no Acre, né. Porque é um pouco mais longe, né. Assim, não é de maldade, é porque ela já vai todo dia no Rio de Janeiro, ela mora no Rio de Janeiro, ela vai fazer show no Rio de Janeiro, com a graça que tem. Vamos mandar a Anitta pro Acre. E aí, o Acre virou a votação. E em duas horas, ela estava fazendo a campanha há um mês, eu fico pensando na agência, deve ser muito divertido, né. Em duas horas, ela tinha que ir pro Acre. E aí, ela ficou louca, ela ficou brava, me xingou no Twitter, ficou nervosa, falou, ela tentou defender o Acre, como se fosse a Chiquinha defendendo o seu Madruga. Ela falou assim, você tá zoando o Acre? Tipo, sempre que não tava, tá zoando ela, né, no caso. Você tá zoando o Acre? Fique sabendo, eu acho que, que lá tem carro. Fique sabendo que lá tem luz. Lá, igual a qualquer cidade do Brasil. parece que não tá diminuindo o lugar, pô. E ela não foi pro Acre, ela foi pro dinheiro, ela ficou brava, não foi. É, acho que a história mais maluca que já aconteceu através do Nonsalvo foi a gente forjar um jornal norte-coreano que saiu no New York Times, como se a Coreia do Norte estivesse falando pra população que eles estavam participando da Copa do Mundo e isso deu uma repercussão mundial absurda. Faça o que você gosta, né, não é a dica básica, a dica óbvia até, né, a dica chata, mas é a dica verdadeira, que é você fazer o que você gosta e não fazer o que as pessoas querem assistir, mas o que você quer produzir, assim você jamais vai cansar de fazer aquilo na internet, né. Eu faço as coisas que eu gosto, independente da galera estar ah, faz outra coisa, ah, joga outra coisa, eu faço o que eu tô achando que eu devo fazer. E quem gosta do meu humor, quem gosta das minhas coisas, vai sempre te acompanhar. e a internet é tão infinita que existe espaço pra tudo.